E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você usar uma função nativa do smartphone Samsung que grava a tela. Esse gravador de tela já é nativo e ele pode ser acessado aqui pela parte de cima. Então eu tenho essa parte aqui de cima que eu clico para baixo, clico para baixo de novo, para baixo de novo e eu tenho aqui o gravador de tela. Se eu clicar em segurar em cima dele, olha o que vai acontecer. Vou clicar em segurar e ele aparece aqui na barra de ferramentas de tela capturada. Está ativado. Ocultar barra de status e navegação. Não. Excluir capturas compartilhadas. Não. Formato da tela capturada JPEG. Gravador de tela sem som ou sons de mídia ou microfone e sons de mídia. Você pode gravar só o que está acontecendo na tela, os sons da mídia ou microfone e sons de mídia. É interessante que se você conectar o microfone aqui ao seu smartphone, será capturado também. Aí qualidade de vídeo, 1080p, 720p e 480p. Vou deixar 1080p. Tamanho do vídeo e selfie. Pequena até grande. Vou deixar aqui na linha do meio, que é intermediária mesmo. E beleza. Está realizada aqui as configurações. Vou clicar para trás. Chegando aqui nessa parte, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou clicar para baixo de novo. Para baixo de novo. E vou ativar. Permitir que o app captura Samsung, tira fotos e grave vídeos? Sim. Então durante o uso do app ou apenas esta vez. Eu vou colocar durante o uso do app. É um aplicativo que eu conheço. Então permitir que o app captura Samsung grave áudio. Permitir durante o uso do app. Iniciar a gravação com o gravador de tela. É um gravador de tela, terá acesso às informações na sua tela ou reproduzidas no seu telefone durante a gravação. Isso pode incluir senhas, detalhes de pagamento, fotos, mensagens e muito mais. Te dá um alerta aqui que você está capturando a tela sobre isso aqui. Pode capturar sem som, com sons de mídias e microfone de som e sons de mídia. Vou iniciar a gravação. Iniciando, 3, 2, 1. A partir desse momento ele está gravando. Então isso é legal que eu posso fazer um tutorial. Fica aqui uma marca d'água com algumas opções que eu tenho. Edições, aqui pessoas, aqui pause. E aqui stop para parar a gravação. E eu posso simular um tutorial. Então você vai clicar aqui para cima. Vai acessar aqui as configurações do seu smartphone. Por exemplo, você vai acessar aqui o aplicativo calculadora. Você pode fazer cálculos rápidos com ele. 10 vezes 10 igual a 100. 100 menos 60 igual a 40. Ele vai vir aqui e gravar no histórico esses cálculos. Então eu gravei aqui um tutorialzinho falando sobre o aplicativo calculadora. Quando você estiver satisfeito com a sua gravação. Você vê que ele está até piscando aqui. Que ele está gravando. Você pode vir aqui no stop. Caso seja só o pause. Vou dar um pause. Precisei parar por algum motivo. Volto e continuo a minha gravação. Terminei minha gravação. Vou aqui agora no stop. Tem um tempozinho aqui numa marca d'água que está mostrando o tempo de gravação. Vou clicar em stop. Quando eu cliquei, ele diz que a gravação foi salva. E agora você pode acessar essa gravação que foi realizada. Você pode acessar essa gravação aqui no próprio aplicativo Galeria. E eu vou mostrar como ficou. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, na tela final e no comentário fixado. A playlist que foi criada aqui por nós. Com muitos outros vídeos. Com várias dicas e recursos do celular Galaxy S20 FE. Caso você ainda não esteja inscrito no canal. Faça sua inscrição. Deixe o sininho ativado. Assim você recebe em primeira mão a notificação dos novos vídeos. Então eu posso acessar aqui a galeria. Beleza. Ele tem aqui uma playlist que ele já criou dentro de álbuns. Chamada Gravador de Tela. Se eu for aqui em imagens, está lá também. Por data. Data de hoje, a data está lá. E álbuns, também acho ela por lá. Então gravações de tela. Clica em cima. 1 minuto e 3 foram gravados. Então eu clico em cima. E agora ele vai mostrar para mim o que foi gravado. 0,4 segundos de 1,3 minutos. Está passando aqui o vídeo do que foi gravado. Vou aumentar um pouco a volume. E eu posso simular um tutorial. Então você vai clicar aqui para cima. Nesse caso, pegou o áudio que eu estava narrando. Não estou com nenhum microfone conectado aqui no meu celular. Apenas eu narrando. E mesmo assim a captura do áudio foi boa. Vou colocar para ouvir um pouco enquanto o tutorial está acontecendo aqui. 30 igual a 40. Ele vai vir aqui e gravar no Store com esses cálculos. Então eu gravei aqui um tutorialzinho falando sobre o aplicativo Calculadora. Quando você estiver satisfeito com a sua gravação, você vê que ele está até... Então é um recurso bem interessante que pode notar que a captura de imagem, a parte imagem e a parte de áudio foi muito bem capturada. É muito nítida e muito boa essa captura. Realmente fica em uma boa qualidade. E aí você pode deixar aqui na galeria, depois compartilhar, editar, publicar aí no YouTube, entre outras redes sociais, de uma forma simples e bem rápida. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!